Oi, tudo bem com vocês? A história que eu trouxe hoje é essa, da coleção Itaú Leia para uma Criança, As Bonecas da Vó Maria. E ela é muito interessante porque falam de três irmãs que foram descobrindo que no futuro poderia ser as suas profissões. Nós tínhamos a Aretha, a Badu e a Faiola. São três irmãs que não se desgrudavam, gostavam muito de aprender, de brincar e de inventar profissões novas. A Aretha, por exemplo, hoje eu serei uma cuidadora de estrelas. De estrelas? Uma cuidadora de estrelas deve ser algo bem diferente, bem legal. A Faiola disse, e eu a guardiã da lua. Nós temos uma cuidadora de estrelas e uma guardiã da lua. Eu acho isso legal, imagina o tanto que ela não vai trabalhar. A lua é muito grande. E a Badu? O que a Badu ia querer ser? Ah, eu acho que eu vou criar novos planetas. Pronto. Aquilo que a gente não imaginava podia acontecer. Elas também adoravam passar as férias na casa da avó Maria. Quem que não gosta de passar as férias na casa da avó? A avó Maria, ela cheirava canela e tinha uma risada tão gostosa que fazia todo mundo acabar rindo com ela. Certo dia, a avó Maria pegou um cesto. Vó tem sempre coisa guardada dentro de um cesto. Como tinha meias velhas, tecidos coloridos. Ela chamou as meninas para a sala e começou a dizer assim. Todo mundo ficou olhando para aquele cesto. Agora eu vou contar uma história sobre três princesas de um reino encantado que precisa de salvação. Vocês estão dispostos a ajudar? Em nome de cada uma dessas princesas vem a chave para a solução daqueles problemas. Uma princesa chamava coragem, a outra audácia e a outra determinação. Três princesas num reino com problemas? Isso é nome de princesa? Enquanto falava, a avó Maria tirava algumas peças desse cesto e ela criava bonecas pretinhas. Lindas bonecas, lindas bonecas coloridas. Ao final da história, as meninas ficaram encantadas. Porque se viram na própria pele da princesa, bem ali na frente da vovó, todas bem montadas. Quando voltaram as aulas, as irmãs levaram cada uma a sua boneca. Afinal, cada uma era uma das princesas na história da vovó. E na escola, as outras crianças começaram a se interessar. Onde a gente acha mais dessas bonecas para a gente brincar? As bonecas eram únicas e foram pedidas assim. Tantos, tantas bonecas para a avó Maria que ela não dava conta. A família então se reuniu e a avó Maria ensinou cada um, cada aprendizado passado de geração em geração que ela aprendeu para as meninas e para quem mais quisesse fazer a sua boneca. Eu acho isso tão legal. Hoje, por exemplo, a Aretha, a Badu e a Faiola ajudam na loja de bonecas que a família montou. Sim, em cima da história da avó Maria surgiu uma loja de bonecas. E ao lado das inseparáveis, coragem, audácia e determinação, especialmente bonecas criadas pela vovó, essa história surgiu para dizer para a gente que não importa aquilo que você quer ser no futuro, o que importa é que você tenha coragem, audácia e a determinação. As três princesas morando no coração de vocês. Um beijo. Até a próxima história. Tchau.